Se eu fosse menor já ficava olhando pro teto, velho, olha ali Acabou de cair um pipão ali, olha os caras aí, pai, só no jet, pai Olha lá, pai, olha de boa Cara, eu juro que eu pensei que os caras iam vir pra trocar o pai pro abate ou pra celular aí Mas é pras ideias, mano, tô na minha rua, um caixão Olha os menores Pinava pipa com aquele moleque lá embaixo, moleque tem uns 30 anos, velho Olha lá os pipa Acho que eu vou pôr um pipão alto também, acabou de cair ali, velho Olha lá, se fosse só, tem uns pipão ali, mano, tá pensando Eu vou aquecer os foguetes É o seguinte, vídeo novo se iniciando, tô gordo na área Que foi, menor? O pipa? Ah, tá falando com o mano aqui, ó Pensei que era com nós, é nós aí, pai, satisfação Então eu acho que eu vou pôr um pipinha no alto Vou esquentar meus foguetes, a Hornet, a XJ E eu acho que eu vou vender as motos Eu vou atualizar, mano Vou meter os robozão agora, uma Tiger Vamos ver Então, vídeo novo se iniciando, tô gordo na área Não tem foguete, não tem motivação Mas tem 150, ó os moleque Vai, chama Vai, tamo junto, velho Que delícia Paga esse caixinho 620, pai, de água E 620 de luz, mano 355 1 barão e... 1 barão e 200 Tá ruim o carro? Tá ruim o carro, vizinho Caralho, pai, 1200 conto de... Deu 600 de luz, de água E 655 de luz, velho Mas também o que tá consumindo é a construção, né? É, pô Pô, diminui? 500, mas vi uns 50% depois Porra, pai Vimos assim, 500 conto, né? Essa é a XJ Quando eu peguei essa moto eu não tinha curtido muito ela, mano Hoje eu já não sei responder Qual que é a melhor, mais bonita Se é a XJ ou a Hornet, velho Gosto muito da XJ, velho Que dieta, velho Tá tendo, hein? Tá, eu gosto Deixa eu ver Que listido é esse que você tá tendo, hein? Como é que eu tô fazendo? Nunca tive coisa? Eu nunca tinha usado O que é isso aí? Banana com aveia? Uhum Não vai proteína aí não? Nada? Whey? Não Cadê os Whey daqui? Ninguém usa mais Whey, não? Acabou Mas faz tempo, ninguém pede mais Whey? Ah, tá tendo Tá todo mundo comendo aí, ó Todo mundo de dieta Olha lá, todo mundo de dieta aí Tá comendo o que? Esse que tem o agrado da... Batata e frango Batata e frango Mas é um quilo, velho? É, eu já comi a metade, né? Começou a gravar agora? Essa é a mesma rua que eu empenava aqui, ó Uma mãe papo escola, muitas vezes Se você ficava aqui na esquina perdida, eu vista a sua mãe, ela ia ficar uma puta, não? Ficava uma puta, pô Bora, tá bem? Não, tchau Tá voltando Tá voltando Pai Ratox Ó o vento Ó o vento aí Ó o vento Os caras estão na minha captura O pipo está rodando Eu desenverguei para tentar O pipo olhar Já viu o esquema Para não rodar mais, segura Qual é o esquema? Os caras não vêm tomar meu pipo agora Olha, vou pegar Vou pegar Olha o olhar Olha o olhar Solta um pouco Tem que ver se tem os moleque Isso é o moleque do buíro Para pegar o pipo De boa Esse é meu Ó A alegria do menino De dois anos de idade Meu pipo é top Será que é o meu corte? Caralho Você não tem noção Como era a minha alegria Eu pegar um pipa na época Como as coisas mudam Não porque eu não esteja feliz De ter pegado essa pipa É massa Sabe o que eu imagino? É o moleque Eu não acredito, mano Estou duro, velho Não, mano Acredito, achei, mano Suave, mano Cara, preciso muito da sua ajuda Estou desesperado Não sei o que fazer, mano Acabei de pegar um pipa Mano, desculpa atrapalhar aí Desculpa atrapalhar a gravação Estou ligado que você Até falou para a galera Não atrapalhar às vezes, mano Mas... Oxi Você acompanha Qual a chance? De forma brincando isso aí Mano, levei um susto aqui Mas, mano, é que eu estou desesperado Eu não sei o que fazer, bicho Por quê? Tipo, mano Eu vivi a minha vida, sabe Desde que era a minha família e tal Só que eu tenho um sonho, mano De ser youtuber, sabe Eu tenho um canal Só que Consegui 70 mil inscritos, assim Em dois anos Fazendo um trampo Só que não vai, né Tipo, não estou ganhando dinheiro com isso Moço, eu levou um susto aqui, Vir Também Desculpa, velho Desculpa aí, minha namoral Aí, tipo Como eu não estou ganhando dinheiro A vida fica difícil, né No canal E aí, acabou que minha mulher me largou Levou, sabe Levou minha mulher, minha filha Tem filha? Foi de cara com ela Só que ela não entendeu, sabe O meu sonho De conseguir, sabe Tipo, ser youtuber, assim Tipo, quem sabe um dia ser Pelo menos como você é, sabe Viver Viver da minha arte, sabe Tipo, você é a maior motivação E você grava vídeo do quê, atualmente? Eu gravo vídeo de game E eu faço o que eu amo, sabe Tipo, e Ela não entendeu Você grava game novo, antigo, pá Eu gravo tudo Lançamento, jogo antigo Tudo, tudo que Tá postando com frequência Olha lá Toma Tô Pelo menos três por semana tem Faço live também Só que não dá dinheiro, né Mano Acabou dinheiro, acabou tudo, né Mano O E me largou, levou Puta, não sei nem É Deus que colocou você, mano Eu sabia que você morava aqui por perto Você mora aqui por perto? Mano, moro aqui por perto Aí eu falei, mano, eu não sei o que fazer Eu vou sair andando por aí procurando Que eu sei a casa maromba como é que é Eu sei como é que é a casa do Togura Eu vou bater lá Vou pedir uma ajuda que eu sei o que fazer, mano Mas que ajuda o quê? Dinheiro financeiro? Não, mano Não dinheiro, sabe Eu queria, tipo Sei lá, cara Eu queria que as pessoas conhecessem o meu canal Conhecessem o meu canal Que eu fizesse uma chance, sabe Porque é a única forma que eu tenho de, sei lá Reconquistar a minha família, sabe Acabei perdendo tudo Mas você treina? Eu treino, inclusive eu tô até gordinho Voltei a treinar Porque ela falou que eu tô gordo, cara Minha mulher chegou em mim e falou Você tá muito gordo Se eu tô gordo e não tem mulher Já tô ruim, imagina Você fica o dia inteiro fazendo live Editando vídeo Você tava gordo Você não era assim quando eu te conheci Você treinava Aí eu parei de treinar Voltei a treinar tem um mês Inclusive tô treinando lá na Redfit Porque você fez o marketing lá E eu falei, puta, eu vou treinar Mas o... Acho que eu já vi na Red... Na... Lá mesmo Na Red? Na Red Cara, eu não sei o que fazer, mano Eu não sei o que fazer Eu perdi minha família porque... Por causa do meu sonho, mano Você acha que... O que que mudaria a sua vida? Totalmente, cara Não, o quê? Você na minha vida? Não, o quê? O que que você acha? Pô, dinheiro nós não temos É Sei lá, né Tem o canal aí, mano Cara, se o meu canal virasse Se eu conseguisse viver no meu canal Eu conseguiria pelo menos manter a minha família E pelo menos ver o crescimento da minha filha perto de mim Ela tem dois aninhos Perder isso, cara Imagina, você perdeu o crescimento da sua filha, né Sabe? Ter a minha mulher de volta comigo Porque ela sempre... No começo ela me apoiava e depois... Não conseguiu entrar lá Você tá treinando? Tô Tá só isso, né Tá complicado Mas só... Tem que falar a palavra mágica, né Passa vergonha, mano Não, pô É, eu não vou... Eu sou uma pessoa que... Cara, é, Tocs Você é fã, pai? É, eu sou fã, mano Eu comprei lá Caralho, mano O café é desgastável É porque eu tô usando, né, velho Bermuda só tem S e mais 2 Toguro, é muito... Sei lá, mano É... Tocs, sabe o que que eu ouvi falar? Ah Sabe aquele dia lá que nós topamos com o cara do nada no McDonald's? Mas é isso, pô Toguro tem... Não é um dom, mas Toguro Eu sou muito... Vamos, saca aí E eu ia te dar uma solução Pô, louco Mas pra ter uma solução pra isso aqui, velho Vai ser complicado Vai pra sua vida, pô Vamos lá Tô zoado, mano Faz um milagre em mim Não dá pra fazer, pô Não dá pra fazer, no real Depende muito mais de você Do que... Até mesmo da sua esposa Que te largou, né Eu vou ter que colocar aqui Porque ninguém é obrigado a ver essa feira Não, pô, deixa aí Que eu vou... É... Tudo na vida Depende só de você, mano Então muitas vezes você tá errando Em muitas coisas E você coloca a culpa na esposa Que te largou, sabe Então muitas vezes você Não dá atenção pra ela estar no game Você não dá atenção pra sua filha estar no game Tá jogando Não sei como que é Tô te conhecendo agora E a gente sempre coloca a desculpa nos outros, né Mas às vezes o culpado é você O que eu posso te ajudar é Te introduzir um pouco pra academia Te introduzir um pouco pra nossa rotina E fazer você mudar esse shape Cabeça Evolução Quanto mais você se dedica buscando Academia salva a vida Salvou a minha vida, mano Buscar a evolução do shape Mais você vai ser mais confiante Seu olhar vai ser mais confiante E acredito que a sua esposa vai te dar um Um retorno Não digo Voltar porque depende dela, né Nesse sentido de querer ou não E ver a evolução Mas se você for uma pessoa mais centrada Na academia Com seus objetivos E monetizar o seu canal Acho que você vai ser uma pessoa Melhor, né Se você topar Nós metemos aí um Eu não digo projeto Porque tudo na minha vida Todos os projetos que eu inicio A pessoa não cumpre, né Então não adianta eu falar Vamos meter um shape aí pro carnaval E vamos fazer um filme pra ela E... Não pensou, cara Agora Eu não sei Ana, você tá me tirando De uma depressão Eu não sabia o que fazer, mano Pra eu sair desesperado Porque eu tô realmente, cara Estado que... Vamos pinar o pipa primeiro? Pra tirar aí da sua... Será que eu consigo, mano? Não quer com o vento, velho Não sei lá Faz assim sacadão feião, meu Sacadão, cara Caraca Qual a chance? Qual a chance, mano Já começa aí, pô Tá explicando que ela me largou Só você não faz o que A licença de humor tá tendo Já vai ter esperança Passa aí Vem, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Faz uns 10 anos que não Mas você nasceu aqui na Tebrada, pô? Sim Nasci aqui, mano Nasci aqui Perdeu a carvalha ali Ele vem Vem rodar agora, pessoal Ó Mas agora tem que envergar Você soltou pipa na vida? Já, mano Na quebrada não tem como não soltar, né? Só que antigamente era diferente, né? Nessa época aqui não tinha espaço Não tem que soltar pipa no céu, não Hoje em dia quase ninguém pinha mais, né? É, então Sem meados de 1900 e... Antigamente Tá querendo entrar na casa da mulher mesmo, pê Deixa eu cheipado aí, senão que é só os tapas Cara, eu vou comprar logo 150 pipa que eu tô precisando, né? Pô, que é mongeipado? Não É, cara E aí, pê? Vamos fazer a dieta, vamos começar a treinar? Não, cara Acho que é o que eu preciso pra... Eu acho não Eu tenho certeza que é o que eu preciso, cara Colocar um tipo aí Você tirava alguma dinheira? Tira dinheiro? Tira, mas tira pouco, cara. Dá mal pra pagar a internet e a conta de luz, sabe? É mais sonho mesmo. É um sonho de viver disso, porque eu amo fazer isso, saca? Você ama jogar, pô? Eu amo jogar, amo fazer vídeo. Eu me dedico mesmo. Pô, já passei uma semana editando um vídeo. Mas você tem a coragem de entrar num... Sei lá, dar um nome pra um... Salvado a depressão e projeto... Projeto depressão, sei lá, mano. Tópico, mano. Tópico. Porque todo mundo aqui, eu vou alinhar um... A gente vai... Ó, pera aí. Isso ali, cara. A gente vai entrar num... O vesgo... Eu já vou lançar o dele aqui, cara. Segura. Tô até com raiva aqui dele. Se você não mudar seu shape até o carnaval, você não entra mais na Casa Maromba, cara. Oi, eu comecei já. Saca essa merda aí. Vai começar aí, pai. Tá bem melhor que eu. Fechado? Projeto carnaval. Fechado. Onde é que vai acontecer o carnaval? Muzambinho. Tamo fechado com a República Top Minas aí. Fechou com a gente. E já entra com a casa aí, pô. Todos estão fazendo um... Um projeto, né? As meninas vão fazer projeto shapeada. Falar nisso, chama a Jéssica, assim, de lá. E o Will. Quem é o Will? Quem é o Will? Vamos saber agora. E aí... A galera do seu canal curte Mortal Kombat? Curte muito Mortal Kombat. Aí, as meninas estão no foco, olha. É, mano. Então, pra você entrar nesse bonde aí, pô. Tá todo mundo no foco, no projeto. Nossa, eu sou uma galera dessa. Tô ligeiro com esse pipa aqui, velho. As caras estão na minha maldade, velho. Uma galera dessa, não tem como errar, né, mano? Acho que é o que eu preciso, velho. Uma galera do bem. Mas não pode ir para as mulheres. Parece que o objetivo é voltar para a sua esposa. O objetivo é voltar para a minha esposa e meter o shape, velho. Então... Então, aí as meninas aí estão no projeto. Mano, você até legou meu dia, velho. Isso é louco. Isso é louco. Nossa, faz dias que eu não dava um sorriso, mano. Você até entenda, velho. Isso é louco, mano. Entrar num shape com essa galera massa aí. Isso é louco, mano. Olha o tamanho do cara, assim. Você tá maluco? Qual que é o seu projeto, o seu objetivo de vida 2020 na Casa Maroma? Ô, louco! Fala só, cara! O meu projeto, 2020, colocar o shape. Qual shape? Paniquete? Eu quero um shape estilo paniquete. Eu quero pernão, quero bundão, cinturinha. Se Deus quiser, vai dar certo de colocar o meu peito. Peito? Sim, vou comprar silicone. Vou fazer alguns procedimentos esse ano. Esse ano vai estar o corpinho todo top. E o seu? Não, tem mais ainda. Tem mais coisa? Ó, Viz, segura aqui, senão os caras vão perder meu peito aqui, pai. Eu tô vendo. Outra coisa. Esse ano, pra vir pra Casa Maroma, eu fechei minha loja. Então, faz um mês, eu tenho uma loja de roupa, e faz um mês e meio, um mês e meio por aí, que eu fechei a loja, pra conseguir ficar aqui gravando conteúdo e tal. E agora eu vou voltar com a minha loja. E vou... Ah, vou ver esse caminho aí de... Precisa de sua ajuda. Do canal, da loja. Vou cortar você, pode? Pode. Vou sovar uma vida aqui. Seu nome, pai, esqueci. Max. Max, de Maxwell ou Max? Não, de Max. Max mesmo. Max Viana. Você se chama Max? Max. Seu pai botou o Max por quê? Quanto foi assim? Não sei, velho. Todo mundo me zoou por causa do paté. Tá me pirando pipa aqui, o Max chegou na minha ponta. Agora eu tô com depressão, minha esposa me largou. Eu encontrei essa menina aí comendo um lanche do... um hot dog de quebrada. E... O lanche favorito. Ele tá com sofrência. O que que salvou a sua sofrência aí? Salva a minha sofrência? É, que você tava lá chorando, pá, comendo hambúrguer, sei lá o quê. Colocar um primeiro de tudo, colocar um objetivo na vida. O primeiro objetivo foi comer o dog? Foi comer o dog. Ah, e treinar, foi o que a gente fez. Sair da balada, sair da balada, sair da balada, comer cachorro quente e fui treinar. Vim pra Casa Maromba. Então, aqui agora a gente tá traçando métodos. E você tá bem? Tô ótima. É bom morar na Casa Maromba? Tirando a bagunça que eu tô dando conta disso agora, é. É muito bom. E fala aí seus projetos que eu te cortei, né? Porque eu queria salvar uma vida antes. Então, meu projeto é isso, voltar com a minha loja. Agora eu atendi a... Cheguei aqui em São Paulo, tive que fechar a loja física. Cheguei em São Paulo apenas com a loja online. Então, vou voltar com a loja online. Só que agora por site, não só pelo Instagram. O Instagram era bom. Olha os caras, tá vendo? O Instagram da loja é bom, só que assim, não dá mais pra atender só pelo Instagram. Porque é muita gente, então vai ter que ser pelo site. E é isso. E o seu nome é? 18 anos, tá nas costas. 18 aninhos. Que legal aí. Oxi! O meu projeto é ficar shapeada. Gostosa. 2020 é meu. Caralho! 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 Fica gostosa! Ó, acho que eu achei que tá, né? Tomo no foco e... Dia 18 agora eu pretendo começar o meu curso de stash. Quero abrir meu espaço, se Deus quiser. Curso de inglês, né, dog? Isso! Contou até cinco em inglês. Brincadeira. O que é você, pai, na vida aí da casa, no nome das meninas aí? Eu sou desconhecido. Agora eu sou o coach delas. Assinou pro coach. Sou pra ajudar elas nos objetivos delas. Fala um pouco sobre mim. Não, você tem mais um objetivo. Acabei de lançar. Se o Vesgo não colocar um shape, vou pôr uma meta. Um shape... Estético? Não, um shape pegador, pai. Shape pegador é a meta. Se você olhar pra mina, não fala nada, mano. Se a mina vai te pegar. Ok, o shape tá bom. Bora nessa, então, pai. Chega na mina pra casa, né? Pra casa. Como é que eu perdi a mulher mesmo? Sem falar nada, pai. Estou disposto a ajudar ele também, mas só depende dele também, né? É isso que eu falei. Só depende dele. E vou te colocar mais uma meta, mano. Menino, aí precisa da ajuda. Você ajuda ele? Mais outra? Estou aqui pra ajudar todo mundo. Isso é o cara, então. Estou precisando. Mesmo que você perdeu a mulher mesmo. Até o carnaval, junto. Vesceu na ferida. Tamo junto, mesmo. Vesceu no galo. Que incrível, pai. Opa, os caras da Enel, da Enel, acho que morreu. Opa, filha, tapa. Tá moscando? Cortou, frio. Na mão, viado. E quando você moscou, né, pai? Você me deve uma pipa, mano. Tranquilo. Porra, viado. Porra, 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 uma vida, né, mano? Caralho, mano, uma pipa porra, uma vida. Foi pesado. Tá moscando aí? Tô, mano. Tô, mano. Tô puto, mano. Saca aí, pai, essa... De novo. De novo, não é passar vergonha. Não é passar vergonha, pô. Não. Você pode falar uma coisa? Você tá sujeita a tudo agora, pai. Depois, você vai ver o depois aí. Aí que você vai... É legal colocar o depois só depois. Você viu, Fabrizio? Não, o pior do que o Fabrizio não tem como. Mas eu tô zoado, mano. Fica atrás deles lá, menina, que eu vou botar de capa, ó. Qual a chance, pai? Qual a chance, pai? Vai bem, mano. Óbvio, um tempinho aí bom. Vai ser fácil. Mas se você se esforçar como o Golf Fabrizio tá se esforçando, você vai conseguir isso. Então é o seguinte, rapaziada. Esse é o shape desconhecido. Shape ou coach desconhecido? Coach desconhecido. Arrumou o Insta já? Vou arrumar, vou arrumar. Arruma aí que eu já vou alugar todo mundo aí. Arruba coach desconhecido. Tá cuidando das meninas. Que horário é esse? Do Vesgo. Do Vesgo agora. E do Fabrizio. Do Fabrizio, né? Eu passei todo o processo do Fabrizio, ele tá supervisionando. E agora vai cuidar do Projeto Depressão aí, mano. Projeto Depressão dele. Ô, Nath, a linha aí, Nath. Ah, você é que tá funcionando em mim. A vizinha aí. É, Projeto Depressão. É, mano. Vamos lá, hein, pai. Qual o nome do Projeto? Projeto, Projeto Vida, eu acho. E o meu Projeto? Você falou que ia sonhar com o nome do meu Projeto. Sonhar com o nome do Projeto. Projeto Uma Vida, Uma Chance. Seu Projeto? É, você falou pra mim ontem. Projeto shapeada, mano. Eu não sei. Dezoito anos, velho. Ela tem condição de ser musofite, sabia? Não tem. Dezoito anos, velho. Ó, genética embaçada que ela tem, mano. Genética, ó. Deus, você agradece todo dia por causa da bunda. Só você fazer eu rir, mano. Mas aí, vai entrar nessa? Lógico, mano. É uma vida, uma chance, né? Mas é 100% a dieta, 100% o treino, 100% tudo que ele falar. Eu não erro, mano. Sem margem pra erro, não existe erro. Eu não erro, mano. É isso que eu vou ver. Eu não erro, mano. Quando eu apertar na dieta, no cardio, aí eu quero ver se vai ter cabeça pra levantar. E é legal você fazendo e postando tudo pra motivar as pessoas e as pessoas que estão assistindo pra última matemática também. Você tem a obrigação de vida pra salvar um casamento. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Vou mudar a sua vida, mano. Obrigado. Você vai me agradecer pro resto da sua vida. Obrigado, velho. Então é isso, galera. Esses são os projetos da Casa Maromba. Tem o projeto do Ossério Rolano, Fabrício Rolano. Projeto Toguro, empresário do DN. Eu falo do projeto do Vesgo. Do Vesgo? Projeto qual que é? Pegador, pai. Projeto Pegador, né? Vesgo shapeado. Shape carnaval. É isso, pai. O que você ia falar do seu trabalho, pai? Não, eu ia fazer uma brincadeira. Eu sou desconhecido. Aí eu quero me tornar um coach conhecido agora. Então, seu Instagram é arroba coach desconhecido. Coach desconhecido. Vou deixar seu Instagram aí também pra galera acompanhar o link do seu canal aí. Qual que é o seu canal? Meu canal é Max Viana. E o meu Instagram é Max Viana Underline. Viana com dois Ns. Tem trampo aí, pai. Aceitou o projeto? Lógico. Vou pra cima, mano. Pra cima delas? Projeto Robozona? Lógico. Qual que é o dela? O teu começou hoje já. Pecado, né, mano? É, pecado. Primeira vez que rolava uma pipa na vida. Você me deve uma pipa. Pago até 10. Não tem problema, não. Partiu, é isso. Vamos treinar? Vou fazer mais um. Vai treinar agora? Eu acho que vai treinar. Vai treinar conosco, pai? Agora. Já vim até com uniforme, mano. Ah, é? Faça um respeito. Não, mano. Ele acompanhava o canal, comprou até uma... Comprou até a bermuda. Comprou a bermuda. Isso é bom. É, eu não fui muito que deu, né? Um quilo sobrou. Um pouquinho, mais tetinho. Você já aperta as dedas do homem. Motivação. No shape eu não tenho, mas tetinho, uma tetinha. Então é isso mesmo? Treinar agora? Partiu? Vai com nós? Bora. Você tá no projeto também? Ô, Togo, não me chamam pra comer mais coisa na madrugada. Não, eu tô no projeto também. Não chamam pra estudar a plataforma só de segunda a sexta, na sábado agora. Voltei. Da plataforma agora só de sexta a domingo agora. Partiu? Partiu. Eu me emocionei com a história do Max, né? Do menino aí. Eu vou fazer um kitzinho pra ele iniciar os treinos aí, ó. Vou levar umas doses de whey, 30 doses de whey pra ele usar no mês. Uma cinta size que ele foi produzindo pra nós. 30 doses de whey. Agora eu vou colocar 30 doses de pré-treino também, dando trata, velho. Pré-treinozão aí pra fortalecer os treinos dele. E eu vou fortalecer ele também em coqueteleira. Tem disponível no meu site das coqueteleiras. E a marmiteira bruxa, mano, ó. Pra ele fazer as dietinhas dele. E uma bolsa de treino também. Vai achando que eu tô moscando. Pesada, mano. Vamos ver se ele vai gostar. E essa camisa sacada aí, pai? Sacada, pai. Tá no site, não? Tá no site, né? E aí, pai? Caralho, mano. Tipo, eu tô na casa do Toguro, mano. Isso aí é louco. Sabe o que eu vi a primeira vez? Que eu pensei que ele tá entrando na Vila do Chaves, tá ligado? Tem um cenário. Isso aí é louco. Tipo, parece que eu tô num filme, tá ligado? Que você assiste lá. Tem presente também pra você ver, ó. Iniciar os seus treinos aí, focado. Olha, coqueteleira. Olha o tanto. Ó, tem coqueteleira e pré-treino. Isso aí é pré-treino. Já tomou agora. Imorou. E um pós-treino. Coisão. Tem 30, pai. Um mês. Vamos ver se você aguenta. Aguento, mano. Pra você fazer marmita aí, ó. Abre aí pra nós levar. Ô, louco, mano. Bolsa bruxo, pai. Rasga aí. Rasga aí. E tem essa bolsa aqui de treino. Segura aí, pai. Essa bolsa aqui é minha paixão, mano. Eu fiz uma cópia, tá ligado? Eu fui na gringa, comprei a bolsa. Eu gostei pra ela pra treinar, tá ligado? Ó, sem coqueteleira, pá, ó. Ó, por dentro. Fazetezinha. Exato, fala. Tem umas marmichinhas aqui, né? Tá hora demais. Não, pra mim que eu só tinha a bruxaria. Vou abrir ela. Agora eu achei que eu tô gostando. E curtiu, pai? Nossa, demais, mano. O cara nem me conhece. Já me chama pra ir entrando na casa dele, já me dá uns kitzinhos. É, mas agora você tem o lado, o seu preço, né, pai? Que você vai pagar por isso. Quero ver você meter o shape e voltar pra expor, mano. Pode escrever, todo mundo pode me cobrar aí. Eu vou meter o shape, mano. Qual a chance? A chance é 100%. Estamos naquela missão impossível novamente. Entendeu? Todo mundo entra sempre. Mano, a chance é 100%. Eu não vou errar, mano. Vocês podem me cobrar. Pode me cobrar no Instagram, no meu canal, onde vocês quiserem. Eu não vou errar, mano. Eu vou meter o shape. Tá agulha? Tá bom? Cadê sua bolsa? A minha tá lá, né? Tá lá em cima. É isso. Hoje eu fui fazer um montão de corre na rua, vi. Usei ela. Toma aí, ó. Então é isso? Dinheiro, celular, guarda uma camisa de bolsa de frio. Tem isso. É isso, pai. Já vai? Já faz uma dose pra trem pra não comemorar essa nova fase, isso aí. Agora. Quem disse que o Celtinha não é bonito, hein, mano? Pega a visão, velho. Ó. Tô gostando do Celtinha, velho. Olha isso. Bonito ou não é? Tamo aqui na academia Redfit. Essa academia fica na Antigua Sul. Academia diferente. A barca passa. Tô um pouco irritado por causa da rinite. Fazia tempo que eu não tinha essa rinite, né? E vamos treinar. Vou fazer aquela promoçãozinha básica lá. Doando 30 doses de Whey e 30 doses de pré-treino. Pra quem chegar, for o primeiro a trocar ideia. Quem faz isso, Felas? Ninguém brota que nós tá tendo o Whey pré-treino. Qual a chance de eu levar em quadro, Felas? Qual a chance de eu levar em quadro da barca passando aqui? Qual a chance? Nenhuma, Felas. Faz um tempo que eu não levo em quadro, hein, velho? De carro é direto. Mas, pessoalmente, qual a chance? E aí, pai? Saiu correndo de casa? Saiu correndo, Marcelo. Tá me estudando, pai? Tá estudando. Tô aqui na prova hoje. Pra quê? Saiu correndo pra fabricação física. Pra fabricação física? Mas na onde você quer passar? Na ursa. É meta? É meta. Se não for, nem vai? Não for, não vai. Você tem quantos anos? É, 24. 24? 24. Só agora, educação física? Por quê? Só agora, porque... Foi eu sempre fazer, mas... Agora que bateu a meta no momento de fazer, focar e tentar passar. É isso, mano. Ganhou o kitzão nosso aí. Acabei de postar aqui no canal. Ó. Ganhou o Nutrata. E o mês grátis de academia, pai. Acho que o cartão aí. Tá por aí o cartão. Ah, o cara é quem bateu. Olha lá, ó. Só brota com a gente. Vai trazer a moeda pra treinar? Trazer a moeda pra treinar. Então é isso, rapaziada. Brota com a gente. Trabalho diferencial que a gente vai fazer esse ano. Primeiro dia, já estamos fazendo o que a gente faz normal. Mas, pra muitas pessoas é diferenciado. Partiu, treinozão, rolando, academia redfit. É nóis. O menino não tá treinando. Olha quem apareceu também. Vou jogar uma água nesse peito aí, filha. Acende. Por que ele tá aceso já? Tá olhando pra você. Tá tirada, não? É um piercing isso aí? Você tem piercing no peito? Dá pra ver? Hã? Dá pra ver? Ah, dá, né? Fala aí, pai. O que você acha disso aí? Pesado, né, pai? O que você acha? Top. Top mesmo? E quem gosta? Eu gosto, hein, pai? Eu gosto, hein. Tá aí, sentiu o clima, hein? Sentiu o novinho aqui a milhão. Novinho tá como? Testosterona tá como? Estava ensino, pai. Tá alto, tá bom? Então os caras tão aí, tamo treinando. Tá curtindo aí, pai? Um momento. Eu curtindo e tô morrendo, mas tá valendo a pena. Tá valendo a pena? Tá aí, vendo a raiz. É nóis, cadê a minha cheia? Aí, cardiozão, pós-treino. 20 minutos, pós-treino. Talvez eu faça mais um cardio na rua hoje. Vou comer. Bora, cardio. Cardio, cardio, cardio. Água, cardio. Tá suando? Morrendo. Tá treinando? Tá gravando pro canal da EBTV. As meninas aí. Coach desconhecido. Tá aprovado, as meninas. Tá aprovado? Treino de homens, de verdade. Peso de homens. As meninas acabam de ter um final, né? É isso aí, mano. A gente tá desacreditando aí, vai calar a boca de todo mundo. Vai. Vamos, mesmo, tirando foto. Olha o tartaruga do Super Nintendo. Se eu não falar tartaruga do Super Nintendo, eu não sou feliz. E o que é isso? O que é isso? Só celular, ó. Mas se ele não botar o shape até o carnaval, ele não entra em casa. Eu vou colocar, pai. Vou colocar. Tô finalizando o vídeo, galera. Você que não sabe, tem uma loja de roupa, né? Que eu não tava dando muita atenção. Minha mãe que cuidava. Depois que ela se foi, eu acabei... Quero que se foda essa porra. Mas o tartaruga aí do Super Nintendo tá dando uma assistência pra mim. E todas as roupas minhas aí tá disponível no site. Estudando plataforma. Sacado. Quebrada venceu. Tem a bolsa térmica também. É a bolsa de treino, mano. Pesado. Bruxaria. Bolsa de treino, bruxaria. Tem a bolsa de pá. Tem essas bolsas. Pega a visão. Bruxo. Tem tudo disponível. Também queria falar que eu saí no canal do GR6, mano. Fideliza lá GR6. Né? Fideliza lá só pro GR6 Explode. Olha lá, MC Vitão, Savoy, XJ6, DJ Pedro. Olha lá, Fideliza no like. Fideliza no comentário. Vamos bugar esses caras aí, pai. Bora bugar. Comenta lá. Tem Toguro, tem like. Tem Toguro, tem like. Bora bugar os caras, pai. Tamo junto, Fideliza. É nóis.